A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas está investigando cinco casos suspeitos de sarampo em crianças aqui na nossa cidade. O sarampo é uma doença altamente contagiosa e a melhor forma é a prevenção. A Tati Simo preparou uma reportagem para a gente falando sobre esse assunto. Cinco crianças moradoras de Três Lagoas vêm sendo monitoradas por equipes de saúde da Vigilância Epidemiológica com a suspeita de terem contraído sarampo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, elas têm entre 1 e 9 anos de idade e apresentaram sintomas clássicos da doença. Entre as cinco crianças, uma delas não foi imunizada contra a tríplice viral, que protege contra cachumba, rubeula e sarampo. E não é uma exclusividade desta criança. Somente 38% do público infantil está imunizada contra o sarampo em Três Lagoas. Das 8.484 crianças, somente 3.200 estão vacinadas. O sarampo é uma infecção causada por um vírus que é altamente transmissível. O contágio ocorre principalmente por via respiratória, bem parecido com o que vimos com a transmissão da Covid-19 durante a pandemia. As gotículas de saliva contendo o vírus são transmitidas e inaladas por uma pessoa que não esteja contaminada. E é neste momento em que ela é infectada pela doença. E daí que, mais uma vez, as máscaras no rosto podem servir como uma barreira protetora contra também o sarampo. E não apenas a máscara. O recurso mais viável para controle de um surto de uma doença como o sarampo é por meio da vacinação. Quem confirma é a coordenadora do setor de imunização de Três Lagoas, Humberta Azambuja. Em relação à cobertura da trips viral, que é o sarampo, quando a gente fala nas crianças menores de um ano, a cobertura mínima que o Ministério da Saúde preconiza são 95%. Nós fechamos o ano 2021 com 73%. Quer dizer que nós estamos, sim, com uma cobertura baixa, não só no município de Três Lagoas, mas é um fenômeno nacional. Então, nós temos, sim, que ter uma boa adesão a essa campanha de sarampo neste momento. Porque nós sabemos que temos, sim, muitas crianças suscetíveis que não receberam a vacina no ano passado e são pessoas propensas a pegar e transmitir a doença do sarampo. Então, a gente não pode negligenciar esse fato, que ano passado a gente viveu muito em cima somente da campanha do Covid e muitas pessoas deixaram de comparecer, muitas crianças deixaram de atualizar a sua caderneta de vacina. Então, este é o momento. Nós temos, sim, que captar 95% das crianças. Quem apresenta suspeita de sarampo costuma sentir febre, apresentar manchas no corpo, ter tosse, coriza, além da perda de apetite, fraqueza e, por vezes, até conjuntivite. A indicação é sempre buscar pela avaliação de um profissional de saúde. Por meio de nota em imprensa, a Secretaria Municipal de Saúde explica que o diagnóstico não é imediato e que são necessários diversos exames para a confirmação da doença. Até o momento, três das cinco crianças já receberam um diagnóstico negativo para o sarampo e as outras duas seguem em investigação. O último caso confirmado da doença em Três Lagoas foi em 2019. Três Lagoas foi em 2019.